Olá, tudo bem com você? Estamos entrando aqui com mais uma notícia sobre o projeto Pai Resgatando Vidas. O Gabriel acaba de deixar o projeto Pai Resgatando Vidas às pressas. Motivo, o Gabriel foi pego com substâncias químicas dentro da casa. Ele levou substâncias químicas para dentro da casa e foi pego no flagra. Portanto, o Gabriel já não faz mais parte do projeto Pai Resgatando Vidas. Infelizmente, o destino do Gabriel, a partir de agora, vai ser fora do projeto. Foi avisado, mas ele descumpriu uma das regras do projeto Pai Resgatando Vidas. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. E você? O que você acha? Deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.